Tamada, Mãe precisa, Mãe precisa, briga Vai se organizar, todo mundo trepa Trepa, 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 trepa Respeita o mano Trepa, 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 trepa Se organizar, todo mundo topa Trepa, trepa, trepa Ela quer vida tão pauta Vai, 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 vai fode ela Vai, 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 fode ela Vai tacar dela Embiga piroga na b Gabкраuren Trepa, trepa Treva, 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 treva Treva, treva, treva Dez minutinho, dez minutinho, vamo ler Soca essa piroque Deixa a toque no meu porco Vou soltar a voz Você vai botar o box Soca essa piroque Deixa a toque no meu porco Compartilha esprana aí, rapaziada Você num dez minutinho sem fofocahada No caramujo Eu gosto dessa É a família do caramujo Filipiraga, vamo nessa Então vai Eu gosto mesmo é do gb Com postura difícil Eu gosto mesmo é do gb Com postura difícil Resposta vulnerações Conta Toma, toma, toma,ffectô Toma, toma, toma,ALK Toma retardeato Toma retardeato Toma retardeato Junto Tropa dois mete ficha, tropa do cara bugé Tropa dois mete ficha Mete ficha e guiçaba, mete ficha e guiçaba Tem certeza que tu quer me dar, vou logo te avisando Depois que tu senta, tu não chava um beijão de boto Depois que tu senta, tu não chava um bebezinho de boto Tchau, 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 tchau A novinha assenta a porta, olha a chandada que ela tem Todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem A pegada é a mesma, vocês tem ciência Vamos lá, vem rapaz, no ti valeu, proibido o Tik Tok naquele pico Todo mundo sabe disso, a pegada é a mesma, você tem ciência A pegada é a mesma, você tem ciência Família da Ama, do Catarina, do Jockey A pegada é a mesma, você tem ciência A pegada é a mesma, você tem ciência A pegada é a mesma, você tem ciência Vou te passar minha visão, só pra tu ficar ciente Gosto de envolvido, que na cinta tem um pente Ele que me deixa grande, ele que porta o mal DJ beijão, soca forte, destemido, soca forte, professor, soca forte 2N, soca forte, mano gênio, soca n, soca n, soca n, soca forte Joga 10, soca forte, W, soca forte, malvadão, soca forte Da-pa vida da varanda, soca forte Mano, cabane, soca forte Sa-pa do Guedes, soca forte Sa-pa do Guedes, soca forte Vai pro Pon Place Sa-pa esa piroca Deixá toque no meu fórum Sa-pa da piroca Deixá toque no meu fórum Bote, 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 faça minha visão Só pra tu ficar ciente Gosto de envolvido, que na cinta tem um pente Ele que me deixa grande, ele que porta o mal Dizem beijão, solta fora Estremidos, solta fora Professor, solta fora Toma Tome, india gostosa Toma Tome, india gostosa Toma piroca no Dizem beijão tá aí, cheio de ódio na pi boca Do jeito que as bandidas gostam Toma piroca no Vai segurando, vai segurando Toma piroca no Piroca na chota, toma, toma, india gostosa Indio, indio, gosta de comer jota Indio, indio, gosta de comer jota Indio, indio, gosta de comer Toma, toma, india gostosa Toma, 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 india gostosa Toma, piroca no Arrega junto aí, cheio de ótima Do jeito que a bandida gosta Piroca na chota Indio, indio, gosta de comer jota Indio, indio, gosta de comer jota Vem, vem, fudeca a tropa do homem Vem, fudeca a tropa do homem Oi, fode com o G8 Filme a nossa porta e fode Vem, fudeca a tropa do homem Vem, fudeca a tropa do homem Oi, fodeca a tropa do mano Filme a nossa A família do Salgueiro Fode com o G8 Fode, fode com o G8 Fode, 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 fode com o G8 Essa é a tropa da Síria Que vai te tacar de glock Sarra na glock de ouro que o acanhado Fez pra tu Ela sarra no menor da boca Ela sarra no menor da boca Ela sarra no menor da boca Ela te guarda no coliseu Sarra no menor da boca Ela te guarda no coliseu Sua chequinha O coroa tá maceta Sua chequinha Jogador tá empurrando Sua chequinha O agulho tá maltratando Sua chequinha O de sua tá machucada Eta porra Eta porra Novinha quer se envolver Eta porra Novinha quer se envolver Eta porra Novinha quer se envolver Me deixando esticado Fica de quadra, ela fica de quadra Fica de quadra Ela fica de quadra Fica de quadra Fica de quadra, tremer na bundinha E eu digo Ai caralho, ai caralho Ai cara, ai cara, ai caralho Fica de quadra, tremer na bundinha O Peixão, Peixão, Peixão Fica de quadro tremer a butinha Fica de quadro, pico de quadro Aqui na flor e sem, aceita Vai dar, vai dar gostosinho Aqui na flor e sem, vai dar, vai dar gostosinho Você está gostosinho, você está gostosinho Tu aceita Tu, 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 aceita Rávinha, desce de 4, desce de 4, desce de 4 Ai tá, ai tá, gostosinho, vai Ai tá, ai tá, gostosinho, vai Desce de 4, desce de 4 Você tenta, tenta firme, tenta firme, tenta firme, encostar na Xeraca De ponta, ponta, é tudo doido Vem pra prato, vem comércio Desce, 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 desce Desce, aquece a bucetinha, relaxa a bucetinha Aquece a bucetinha, vai na minha pica Aquece a bucetinha, relaxa a bucetinha Aquece a bucetinha, vai na minha pica Desce, 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 desce Eu boto só a cabecinha, só, só a cabecinha, só Só a cabecinha, tu se arrepia todinha Eu boto só a cabecinha, só, só a cabecinha, só Só a cabecinha, tu se arrepia todinha Prepara a sua cabeça, que lá vai o bar de chifre Prepara a sua cabeça, que lá vai o bar de chifre Daí vencer o papel, o bagulho ficou diferente Vou dar para o primeiro que passar na minha frente Quero que você ceda Quero que você ceda Quero que você ceda Quero que você ceda Só pegamos as novinhas, tratamos com carinho Já só tapa na xereca, é teleco no gelinho Só pegamos as novinhas, tratamos com carinho Já só tapa na xereca, é teleco no gelinho De ponta, ponta, é tudo doido Tenta, brava, vê como é Sentando e rebolando, uma linha do é cruel É o Flamengo, é tipo, meu piru te leva pro céu Traz a, traz a, traz a, traz a, amiguinho Pois pra nascer, pois pra nascer Se puta fosse pro, complexo era o jardim Se puta fosse pro, se puta fosse pro, complexo era o jardim Traz a, traz a, amiguinho Ai, 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 ai CHIEF!